Você conhece a punk mais comum, que provavelmente você já passou por ela, mas tem um cheiro de tutti-frutti e um gosto de abacaxi com banana? Então, fica aí, começa se cadastrando no canal, apertando o sininho para receber as atualizações e vamos aprender mais sobre a costela de Adão e a seu fruto monstera deliciosa. Bom, uma das coisas mais engraçadas da monstera deliciosa, essa fruta verde, longa e bem diferente, é que ela dá em todo lugar. Correndo pelo Ibirapuera em São Paulo, tem monstera deliciosa lá crescendo, dando e as pessoas passam e nem percebem. Em vários jardins que eu já passei, as pessoas têm monstera deliciosa nos seus jardins e nem sabem nem percebem. Ela é uma fruta deliciosa, mas pode ser considerada uma punk, planta alimentar não convencional. Que, no final das contas, ninguém sabe que a costela de Adão, que é essa flor que vocês vão ver aqui no vídeo, é uma flor grande de cortes no meio e é uma trepadeira. Então, ela gosta de trepar em outras árvores. Então, é sempre bom plantar ela perto de outras árvores. E dizem que ela é vinda do México, né? E gosta de clima tropical, a subtropical e gosta mais de sombra, né? Eu já plantei aqui há uns dois anos atrás, elas cresceram, mas nem tanto. Não sei se elas vão dar aqui em casa. Mas seria uma iguaria porque a monstera deliciosa, a fruta que a costela de Adão fornece, é muito gostosa. Ela passa um ano mais ou menos madurando até dar a fruta e eu tive alguns parâmetros para colher ela, tá? Eu geralmente vi que as frutas que já estavam prontas para colher tinham mais ou menos mais do que um palmo meu, né? Isso aqui deve ser mais ou menos uns 15 centímetros, mais ou menos, de altura, né? Então, seria bom sempre, se você não deixar ela cair do pé, seria bom você pegá-la com mais de 15 centímetros ou em torno de 15 centímetros. Eu até coletei umas aqui com menos de 15 centímetros, ou seja, menos que um palmo meu e estão madurando normal. Só não sei como vai ficar o gosto delas. Sempre que eu comia, as outras vezes, elas estavam bem grandes e gordas, né? Aí eu percebi também que, ó, eu estou passando meu polegar aqui, ó, e ele não está tocando um no outro. Apesar da minha mão não ser muito grande, você já tem uma noção de altura e diâmetro para analisar se ela está madura e pronta para colher. Se ela caiu no chão e já está se descascando, como essa aqui está, quer dizer que ela madurou no pé e está perfeita para consumo. Se você vai colher ela, né, você pode ver se tem que fazer muita força. Se tiver que fazer muita força, ela está longe ainda de cair do pé, de madurar, né? Toda fruta, mais ou menos, é assim. Ela tem que soltar na sua mão ou já está caída no solo. Mas uma das coisas interessantes da monstera é que ela é uma climatérica. O que é uma fruta climatérica? É que nem a banana ou o caqui, madura bem fora do pé. O jaca, por exemplo, né? As não climatéricas como laranja, abacaxi, não maduram fora do pé. Morango. Então, essa é uma coisa legal da monstera. Você pode colher um pouco antes, um pouco verde, porque também se você deixar madurar demais, ela vai cair no chão e aí você já vai estar brigando com moscas, formigas e outros animais que estão indo em cima dela por sua doçura. Uma das coisas bem legais da monstera e uma das coisas bem chatas da monstera é que ela madura em etapas, tá? Ou seja, quando ela madura, essas cascas aqui começam a se soltar dela, tá? E quando elas se soltam, quer dizer que você pode consumir. Mas não force demais soltar elas, porque se você forçar demais, você tentar consumir ela verde, ela é tóxica e pinica toda a boca. Isso é um dos fatores bem interessantes em se levar em consideração ao consumir uma monstera deliciosa. Não consuma ela verde e deixe ela se abrir. Quando você sabe que ela está se abrindo, as escamas dela caem facilmente e até mesmo começam a se soltar sem você tocar nela. E um cheiro de tutti-frutti. Ela tem um cheiro de tutti-frutti que você vai passar perto da fruta na sua cozinha e vai perceber que ela está madura. Está no ponto para ser colhida. Então, você come ela... Só mordendo assim. Mas aqui, como eu colhi um pouquinho verde, não está demasiadamente madura, mas também não pinicou minha boca. Isso é uma coisa boa, tá? Ela tem um gosto de banana com abacaxi e pinha, né? Ou seja, a fruta do conde, ela é bem diferente em termos de seu gosto e é suculenta, bem doce e macia, né? É uma fruta, na minha opinião, que deveria estar sendo vendida por aí, né? Também chamam ela de banana de macaco, mas só que tem uma outra planta bem similar à monstera deliciosa, que fornece a banana de macaco, que é uma outra fruta, tá? Ela não é a monstera. São bem similares, provavelmente da mesma família, que eu acho que é a arácia, né? Mas é uma outra fruta. E fica a dica aqui. Ela é deliciosa, só que você tem que esperar, porque hoje madura um pouquinho em cima, aí daqui a pouco madura um pouquinho mais embaixo. Você não pode comer a fruta inteira de uma só vez. Se você quiser comer bastante dela, você vai ter que colher várias, como eu colhi aqui. E agradeço o Tadeu lá do Spa Maria Bonita por ter me deixado colher um monte de monstera. E no final das contas, eu acabei ensinando a eles lá que tinha muita fruta madura para ser colhida lá no terreno do Spa Maria Bonita. E ninguém sabia que isso aqui era uma fruta comestível. É bem legal, né? Acabar aprendendo. Eu nem sabia, por exemplo, eles me ensinaram lá que a Oropronobis, é uma folha que chamam de a proteína dos pobres, alguma coisa assim, né? Que é bem famosa como uma punk. Na verdade, também dá uma fruta, que eu nunca nem tinha visto. Mas, ó, fica a dica. A dica de hoje, monstera deliciosa. Uma punk, uma fruta deliciosa, que você às vezes acha no seu jardim e você nem sabia que existia ou que era comestível. Delícia. Só não dá para comer muito dela porque ela vai madurando em partes. Mas, se você vê uma monstera deliciosa e tiver um cantinho no seu quintal, o que você faz? Você simplesmente corta uma folha até quase o galho dela, que se junta num caule bem grande. Você tira até o início do caule e replanta ela o mais rápido possível no seu quintal. E deixa bem mais para a sombra, perto de uma outra frutífera grande ou perto de uma outra árvore grande, porque ela vai escalar. Ela é uma trepadeira. Como maracujá. Então, ó, já começou a pinicar um pouquinho a boca. Esses gomes que caíram hoje. Aqui eu estou com umas 16. Vai dar uma monstera deliciosa para uns bons dias aí. E espero que vocês tenham se motivado a provar frutas novas, porque a gente sabe que variedade é uma das chaves mais importantes para a saúde, para a boa nutrição, até para a saúde do nosso microbioma. Ou seja, quanto maior variedade de alimentos, mais diversificada é as bactérias do nosso sistema gastrointestinal. E isso é correlacionado à boa saúde, né? Bactérias simbióticas e não as patogênicas. A dica de hoje, monstera deliciosa, fruta da costela de Adão. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se quer dar a chamada direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Os retiros ocorrendo aqui no Espaço Saúde Frugal, sempre no final de janeiro e julho. Além disso, tem sete livros já publicados. Indo para o oitavo, sobre câncer. Tem curso culinário online, tem o VegFit 2, está para sair o VegFit 1. Um curso de transição para o crudivorismo. Tem três documentários aqui no canal, um documentário de jejum que está bombando. Além disso, eu presto atendimento nutricional. E tem muito material gratuito no site, inclusive um e-book gratuito. Vai lá pegar e só não aprende saúde, nutrição crudívora e natural hygiene, higienismo natural. Quem não quer? Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.